Opa pessoal, tudo bom com vocês do canal do curso de chaveiro HM e impressão 3D Estou aqui com mais um projeto aqui Para poder fazer com o filamento aqui da Print Allot Cedida pela Tecnocubo 3D Pude fazer com esse mesmo filamento aí, né? De outra cor aqui Essa bandeja e também esse berço E fiz com esse azul petróleo O bercinho, né? Esse berço aqui Que ficou muito bacana o brilho, né? Ficou show de bola esse berço E também pude fazer essa bandeja aqui Um pouquinho mais rasa para poder colocar pino, né? Olha o brilho só Ficou show de bola aqui o brilho, né? Ficou muito legal E esse outro tipo de bandeja também Que ficou bacana também, ó O brilho ficou muito bacana Esse filamento aqui da Print Allot Cedido pela Tecnocubo 3D A Tecnocubo 3D está dando 5% de desconto Na compra aí do filamento Certo? Se eu acessar o site Vou deixar também na descrição O cupom de desconto, né? Do 5% Para você adquirir Esse filamento aqui da Print Allot Para você que trabalha com impressão 3D Vou fazer mais um projeto aqui Com esse filamento O azul petróleo Da Print Allot E um vasinho, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui Passo a passo A construção aqui de um vaso Com esse filamento da Print Allot Com esse filamento da Print Allot Tá quase acabando aqui O vaso Realmente Tá ficando muito bom O brilho Do filamento da Print Allot Azul petróleo E falta só Mais um pouquinho Que já acaba ele Ele realmente é um vaso grande Tá ficando muito bom Daqui a pouco eu já mostro para vocês Já está na fase final Do processo dele, né? Olha o brilho dele Acabou Acabou aqui Já está pronto o vaso Prontinho O vaso ficou pronto aqui, ó Com o filamento da Print Allot Realmente o filamento é muito bom A cor ficou bacana Brilhante Muito brilhante ele, ó Aqui o vaso Ficou perfeito aqui, né? Com as configurações aqui Feitas E o filamento realmente é muito bom Aqui o filamento da Print Allot Pra quem trabalha Com impressão 3D Tá aprovado aqui o filamento Realmente o filamento é muito bom Essa cor aqui, ó Azul petróleo Certo? Ficou brilhante aqui o vasinho Ó o acabamento Ficou muito show de bola Tá bom, pessoal? Mostrar mais uma vez Pra vocês aí Que eu fiz com o filamento Da Print Allot Com a cor uva Azul petróleo, certo? Assim que aparecer mais novidade Em filamento aqui da Print Allot Ou de outras marcas Aqui pela Tecnocubo 3D Né? Vocês podem acessar o site aí Vou deixar o cupom também de desconto 5% de desconto Pra quem trabalha com impressão 3D E quer comprar aí O filamento com desconto Muito bacana Tá bom? E pra vocês aí Chaveiro Tem à disposição aí As bandejas Certo? Vou mostrar mais uma vez aqui A bandeja Que ficou realmente Muito bom também O brilho aqui, ó O acabamento da bandeja Certo? Vou fazer essa aqui E mais essa bandeja Também aqui, ó Que ela é rasinha Certo? Fiz aqui o berço Pra poder colocar Aqui o miolo Tá ligado a cabeça pra baixo É assim, ó O berço é colocado aqui Assim, ó Certo? E aqui vai o arame Pra poder segurar o miolo interno Então o berço ficou Show de bola Na medida E o filamento Da Print Allot Realmente é muito bacana Então eu pude fazer Esse aqui E desse aqui também Já com o arame pronto aqui Pra poder colocar E desmontar o cilindro Tá bom? Bom, pessoal Esse aqui era o vídeo Pra poder mostrar pra vocês Aqui do filamento Da Print Allot Cedida pela Tecnocubo 3D Tá bom? Então eu pude fazer Aqui esses vasinhos Esse vaso E as bandejas E também o berço Tá bom, pessoal? Espero que todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau